O texto que agora nós acabamos de ler, é a parábola das parábolas que Jesus contou mais conhecida de todas. A parábola das dez virgens, ela vem acompanhada da parábola do semeador, ela vem acompanhada também da parábola do filho pródigo, que são as parábolas mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Também tem outras, do joio e do trigo, tem várias parábolas que Jesus contou, mas Mateus 25 eu acredito que seja a mais conhecida, inspiração para muitos pastores usar o texto como base para doutrinar as suas igrejas, inspiração para escritores escrever livros, inspiração para cantores comporem canções, inspiração para pregadores pregarem seus sermões e assim vai. Por ser um texto bastante conhecido, não há nem necessidade de eu ter lido ele todo, porque você conhece de cós salteado. O texto Jesus inicia sua parábola, dizendo que o reino dos céus, será semelhante a dez virgens, que tomando suas lamparinas, saíram de encontro ao esposo. E a Bíblia destaca que cinco delas eram loucas, e cinco delas eram prudentes. As loucas não levaram azeite em suas vasilhas, ou seja, em suas reservas. Em suas lâmpadas elas levaram, elas carregaram as suas lâmpadas, elas acenderam as suas lâmpadas, elas saíram com suas lâmpadas acesas, mas elas não se preocuparam em encher as suas reservas. Já as prudentes, talvez, por isso, dar-se o nome a elas de prudentes, elas foram prudentes, ou seja, elas foram precavidas, elas pensaram numa possível eventualidade. Vai que a gente cai, tropeça a lamparina, cai, derrama azeite todinha, a gente precisa repor. Então, eu vou levar, que vai que fica tarde demais, vai que é longe demais, não é tão perto como a gente pensa que é, e o azeite começa a faltar e a gente precisa repor, então eu vou levar. Talvez as loucas, não tendo sensatez em seus pensamentos, talvez olharam para as prudentes e dizem, pra quê? É bem ali, rapaz, já já nós estamos chegando, vai chegar lá de qualquer jeito mesmo, pra quê levar um peso extra? E há um grande problema em uma geração de crentes modernos, é pensar que vão chegar lá de qualquer jeito. Vai ter gente que vai ganhar carro bom, vai ganhar casa boa, vai ter portas e portas abertas, através de oração, através de campanhas, mas não chegarão lá. não herdarão o reino de Deus, aleluia, infelizmente, eu não queria que fosse assim, mas é uma grande verdade, a mensagem que nós pregamos, ela vai servir, aleluia, de salvação para as virgens prudentes, mas ela também vai servir de juízo para as virgens loucas, a mensagem que nós pregamos, ela vai servir de salvação para o trigo, e de juízo para o joio, ela vai servir de salvação para o profeta verdadeiro, mas de juízo para o falso profeta, ele vai servir, ela vai servir a mensagem que nós pregamos, aleluia, para salvação dos santos, mas para a condenação dos profanos, porque tem gente que tem as mesmas qualidades de Herodes, quando Pilatos mandou Jesus para Herodes, Herodes queria ver da parte de Jesus, algum sinal, e Jesus não fez sinal nenhum, porquê? Você diz que tem gente que é da qualidade de Herodes, Herodes mandou prender João, por causa da mensagem, daqui a pouco mandou cortar a cabeça de João, porque ele pregava contra o adultério dele, tem gente que é assim, quer ver sinal de Jesus, mas não quer largar o adultério, quer ver sinal de Jesus, mas não quer largar a sensualidade, quer ver sinal de Jesus, mas não quer largar a mentira, quer ver sinal de Jesus, mas não quer largar o caso extra conjugal, não quer mudar de postura, diante do patrão que dá em cima, diante do playboyzinho que dá em cima, diante da Jezabel que dá em cima, não quer mudar de postura, no seu jeito de andar, no seu jeito de se comportar, no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir, quer os milagres de Jesus, mas não querem ir morar no céu, porque para ir morar no céu não existe renúncia, a porta estreita que o carpinteiro de Nazaré fez, e ela não foi reformada e jamais será, existe portas largas por aí, existe larguíssimas, tem igrejas hoje para todos os tipos, todos os gêneros, igrejas que pode tudo, e aqui de fato, na verdade, pode tudo aqui, não é, porque aqui ninguém é obrigado a nada, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém, e o que a Bíblia diz que é pecado e nos tira do céu, é pecado e nos tira do céu, e a nossa obrigação é pregar, é alertar, larga, arrependa-se enquanto é tempo, foge enquanto é tempo, aleluia, porque quando a trombeta tocar, Deus não terá o culpado por inocente, muito menos o inocente, por culpado, então, olha só, às vezes parece ser um peso extra, algumas renúncias, mas vale a pena, não é fácil, Paulo disse, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do? Alto, a prioridade na vida do cristão, deve ser o céu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, infelizmente, tem gente tratando as demais coisas como prioridade, e o céu como acréscimo, e isso não pode ser feito, a prioridade aqui, não é a gente ser abençoado aqui na terra, a prioridade aqui é salvação, há igrejas por aí que não falam de salvação, verdade? Há igrejas por aí que você vai lá, você vai ser só abençoado o culto todinho, mas vai sair de lá sem temor nenhum, sem vontade de mudar, com um mau caráter talvez não resolvido, mas é melhor você ter o céu, aleluia, do que ter várias bênçãos aqui na terra e não ir morar no céu, Deus, o interesse de Deus é abençoador, Deus é um Deus que promove festa, você vai ver na Bíblia, Deus, Ele não é, Ele é Pai, e todo pai, Ele dá boas coisas aos seus filhos, né? Se a minha filha passar a me desobedecer, passar a dar birra, eu vou dar o que ela quer? Não, vou pôr ela de castigo, vou privar ela de algumas coisas, mas se a minha filha é uma menina obediente, estudiosa, o orgulho do papai, como ela é, né filha, linda, eu não vou ter prazer de abençoar ela, e assim é Deus, mas Deus, Ele às vezes prefere nos ferir, do que nos perder, Aleluia, Deus me trouxe aqui para te dizer, não faça como as loucas, não ache um fardo pesado, algumas renúncias, leve azeite em suas reservas, adquira azeite enquanto é tempo, nós estamos aqui para isso, para encher as nossas lâmpadas, e também encher as nossas reservas, todas elas, pense comigo, todas elas tinham o mesmo objetivo, se encontrar com o noivo, todas elas saíram com o mesmo propósito, mas nem todas vão chegar, nem todas vão estar lá, mas todas elas tinham o mesmo objetivo, não, nós vamos encontrar com o noivo, mas, tosquenejando todas, a Bíblia diz, adormeceram, né, ao tardar do esposo, é claro que existe aqui divergência de visões, né, porque aqui, na visão delas, para ele, ele está tardando, né, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas na visão dele, para elas, a Bíblia diz, só mais um pouco de tempo, e o que há de viverá, e não tardará, então, na visão de Deus, não está tardando, na nossa, parece que está tardando, mas não está, ele vai vir na hora certa, mas está, é, tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram, não foram só as loucas que adormeceram, se não ficava até melhor para o pregador pregar, né, a gente ia pegar aquele, desperta, ó tu que dormes, não faça como as loucas que dormiram, mas não, as prudentes também, dormindo, quando a gente senta com aqueles irmãos antigos, que estão quase todos já partindo para o Senhor, que eles começam a falar das experiências dos cultos antigos, a gente começa a se questionar, porquê Deus, não acontece tantos sinais, igual acontecia antigamente, é porque, infelizmente, nós tivemos a sorte, ou melhor, o azar, de viver na geração do sono, A Bíblia Sagrada diz, que um homem, outra parábola de Jesus, ele plantou, ele fez uma excelente plantação de trigo, em seu campo, só que ele dormiu, seus trabalhadores dormiram, e o maligno veio e plantou o joio, crescendo o joio, crescendo o joio, a igreja, principalmente no Brasil, ela cresceu demais, ela cresceu muito, só que crescendo o trigo, cresceu o joio, e hoje, todo momento que você abre páginas de fofoca na internet, você vai ver um pastor exposto, um crente exposto, e as pessoas estão pegando essas pessoas, para colocar como se eles fossem representantes nossos, as pessoas lá do mundo olham e dizem, pastor é tudo ladrão, e não é, pastor é tudo profano, e não é, crente é tudo mau caráter, e não é, temos mais, só de Assembleia de Deus no Brasil, tem mais de um milhão de templos, fora as igrejas pentecostais, as igrejas batistas, as igrejas neopentecostais, e outras que estão aí pregando o Cristo, elas cresceram demais, então o trigo cresceu, mas o joio cresceu também, e o joio está sendo exposto, e as pessoas estão colocando o joio, como se eles fossem os representantes do trigo, e não é, e o grande problema, é que, eles até queriam, os trabalhadores até queriam arrancar o joio, mas não pode, porque se arrancar o joio, arranca também o trigo, mas eu quero dizer aos críticos de plantão, que dizem que pastor é tudo ladrão, que crente é tudo sem noção, que crente é tudo profano, entendam uma coisa meu amigo, crescendo o trigo, cresceu também o joio, o joio está aí, o joio está sendo exposto, porque a Bíblia diz, que os que vivem de engano na casa do Senhor, não permanecerão, Deus vai expor mesmo, Deus vai tirar a capa mesmo, Deus vai mostrar mesmo, agora o trigo é diferente, o trigo erra, porque somos todos pecadores, somos todos falhos, mas a diferença do joio e do trigo, é que o joio é mau caráter, é sem arrependimento, ele não muda de vida, ele não tem temor nenhum, mas o trigo ele peca, ele pode até cair, sete vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque o Senhor com a sua destra, o levantará, então não pegue o joio para pôr como se eles fossem representantes do trigo, o problema é que cresceu o trigo, cresceu o joio junto, mas o que eu quero destacar aqui, é que o joio só foi plantado, porque os trabalhadores crescem, dormiram, então o sono veio, aí vem a plantação do joio, o joio cresce, aí vem apostasia, né, igrejas sendo transformadas em boates, carnavais gospel, funks gospel, baladas gospel, e daqui a pouco tem até, só Deus sabe o que é lá gospel, né, melhor nem falar que é para, a grana está curta para pagar advogados, mas você entendeu bem, né, então hoje tudo é uns negocinhos gospel aí, que não tem nada a ver, é, que vai embaraçando o crente, ontem a gente ouvia ali o Eliseu Rodrigues pregar, ele disse, embaraço não é pecado, mas o embaraço te prende para o pecado, isso é verdade, tem tantas coisas que aparentemente não é pecado, mas é embaraço e pode nos levar a pecar, então nós temos que fugir da aparência do mal, nós não podemos se misturar, nós precisamos ser diferentes, só que esse sono não anula a comunhão, esse esfriamento não anula a comunhão, esse sono que a igreja está enfrentando, ele também não dura para sempre, ô glória, e a noiva lá em Cantares, ela dizia, eu dormia, mas o meu coração velava, eis aí a voz do meu amado, lembra daquela canção, guarda o contato com teu salvador, pois é, a noiva de Cristo é assim, pode até estarmos no período mais frio da igreja, pode até a gente não estar vendo tantos sinais como eram antes, mas nós estamos ainda com o coração contactado com o céu, e nós estamos só esperando despertar, porque irmão, eu fico pensando, se Deus o Pai, quando eu vejo críticos de plantão dizer, essa é a pior geração de todas, eu falo, não, não é, a minha geração é o que a Bíblia diz que ela é, geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, mas eu creio que se o Pai não falhou, em enviar o Filho para morrer, se o Filho não falhou em morrer na cruz, nós achamos mesmo, que o Espírito Santo, vai falhar em adornar a igreja? Não vai! Oh Glória, ele veio para adornar, a moça já é bela, mas quando ela vai se adornar, ela fica mais bela, então eu não espero, que a igreja que será arrebatada, será uma igreja mais fria do que a igreja primitiva, não será. Ah, oh Glória, pode até ter um número menor de pessoas, porque o amor de muitos esfriará, mas os poucos se manterão acesos, ouvintes a voz do Senhor, e existe um brado que acorda elas, que brado é? Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro, e todas elas despertam, haverá um despertamento, se nós permanecermos paralíticos, vai andar aqui dentro, cegos vão enxergar aqui dentro, aleluia, mudos vão falar em mistérios surdos, ouvirão e interpretarão aqui dentro, dons de maravilha vão acontecer, o dom da ciência será entregue, da sabedoria, da palavra, aleluia, discernimento de espírito, Deus despertará a igreja, e é eu que Ele quer usar, é você que Ele quer usar, ah, eu não sou vaso, é sim, ah, mas eu não tenho teologia, e daí? Ah, mas eu não sou instruído, Ele instrui, a minha voz não é bonita, Ele afina a sua voz, ah, eu não sei, Deus não quer saber se Tu sabe ou não, a desculpa é a mesma sempre, né? Aleluia, Jeremias, não posso ter uma criança, Gideão, sou o menor da minha casa, Moisés, sou pesado de língua, não posso, não sou, não é, é por isso mesmo, porque quem é Ele, quem faz é Ele, quem pode é Ele, o poderoso é Ele, o grande é Ele, e o nome que tem que ser glorificado, é o Dele, se sabia, um parêntese, existem situações, que você só com um pix, arrancaria alguém da prova que Ele está? e se Deus mandado fazer o pix, ao ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, mas a maioria das vezes Deus não deixa, e é tão difícil, quando a gente sabe que alguém pode nos ajudar, a sair de uma prova, só que a pessoa, não estende a mão, não ajuda, não faz, aí o inimigo vem, coloca na nossa mente, para a gente ficar chateado com a pessoa, não fique, porque tem coisas que Deus não permite, fulano numa canetada, numa indicação, poderia te pôr, em uma cadeira, mas não faz, aí a gente fica, por quê? Por quê Deus? As vezes pessoas que a gente ajudou, que é o caso de José, o copeiro voltou lá, e ele não lembrou de José, só que é Deus que faz essas coisas, por quê? Porque se Ele lembra de José, o máximo que José poderia voltar é a ser mordome, e Deus não queria Ele como o mordome, então as vezes Deus não permite alguém nos ajudar, diante de algumas circunstâncias que nós estamos passando, porque Deus jamais vai aceitar, alguém olhar para mim, para você e dizer, só está lá porque eu coloquei, só está lá porque eu ajudei, só está aí porque eu, não, 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 quando olham para a gente, Salmo 126, 126 se cumpre, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres, então entenda, talvez o homem não estendeu as mãos, é porque o próprio Deus vai agir nessa causa, o próprio Deus vai decretar nessa causa, o próprio Deus vai agir nessa causa, e alguém vai olhar e dizer, não pode, pois é, não pode mesmo não, é impossível, pois é, por isso mesmo que o Deus do impossível, entrou no negócio e fez, então entenda, é Deus que faz, é Deus que opera, e Deus vai agir, aonde nós não podemos agir, Deus vai tocar, aonde nós não podemos tocar, Deus vai fazer o que nós não podemos fazer, mas o nome dele será glorificado, a um despertar da igreja, e o que é que desperta a igreja? É um grito, aí vem o, noivo, eu vou te dar um conselho, se tu tem o hábito, de ouvir pregadores coaches, pare com isso, você é contra coach pregador? Não, se for lá no estádio, mano, é garnicha, se for lá numa palestra motivacional, se a palestra dele, for voltada para a sua vida profissional, é válido lá, mas igreja, não é lugar de coach, você não é o bichinho, de pelúcia de Deus, o sim carinhoso de Jeová, você não é, aleluia, e a mensagem do coach, se você concentrar demais nela, você grita, louvado seja eu, porque ela faz, o seu ego ser amassageado, e Deus não quer que o seu ego seja amassageado, Deus quer que você entenda, que você é totalmente dependente dele, que nós não somos nada, mas ele é, depois do sono, acontece isso, o maligno implanta o joio dentro da igreja, e vem as mensagens coaches, vem as canções de vingança, que colocam um irmão contra o outro, e a Bíblia diz que seis coisas Deus não gosta, e a sétima, está em um monte de canção cantada por aí, Ele aborrece, qual é? Aquele que semeia contenda entre os irmãos, eu nunca esqueço pastor Jefferson, eu estava em uma vigia, e alguém começou a cantar uma canção, tipo, vai lá, pega quem falou da minha vida, e avisa que eu estou de pé, aí o Senhor falou comigo, olha para aquela irmã ali, e eu olhei, ela olhava para a outra, e ela vai lá, pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé, olha eu de pé aqui, olha eu de pé, ou seja, é uma canção que alimentou, a raiva que ela estava da outra, se fosse uma canção genuína, já vinha dizendo, amai quem vos odeia, bem dizei quem vos maldisse, a vossa justiça não excedia dos fariseus, de modo nenhum herdarão o reino de Deus, seguia a paz contra os e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, se não perdoar, diz aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai no céu também, não vos perdoará, isso é Evangelho, agora quando a canção coloca um contra o outro, aleluia, coloca os irmãos para brigarem, se degladiar, quem está lá embaixo vai subir, e quem está em cima vai descer, Deus nunca precisou tirar ninguém de cima, para fazer outro subir, pelo contrário, a Seara é grande, pouco são seipeiros, Ele traz é mais para somar, Ele agrega é mais para somar, quanto mais, melhor, Aleluia, desce aquele que a si mesmo se exalta, porque a soberba precede a queda, agora quem se humilha debaixo da potente mão do Senhor, o Senhor o exaltará, então pelo amor de Deus, vamos ter cuidado, teologia da vingança, perigosíssima, que o maligno implantou, as mensagens coach, a massagem do ego humano, o maligno implantou, agora, quem quer ver você no céu, vai dizer a verdade para você, vai pregar a verdade para você, ou glória, a verdade, às vezes ela nos confronta, confronta, aleluia, mas faz a gente pensar, onde nós vamos passar, a eternidade, eu não tenho medo do inferno, porque dentro de mim, eu tenho uma certeza, que eu vou para o céu, porque pregador, tu é melhor que os outros, não, eu vi Lutero falar uma coisa, faz sentido, quando eu olho para mim mesmo, não vejo condições nenhuma, de ser salvo, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo condições nenhuma, de ir para o inferno, porque Ele nos salvou, então, se eu procurar andar, conforme os seus ensinamentos, eu peço a Deus, me ajude a chegar lá, Jesus, não deixe eu desistir, cuida de mim, segura na minha mão, faça isso também, e eu almejo ir para lá, mas, eu estava lendo, sobre quando Jesus, entra num barco, enfrenta uma tempestade, e vai para lá, em Gadara, quando Jesus chega em Gadara, um rapaz, possesso por uma legião, se prostra, e ele começa a gritar, o que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, não nos atormentes, antes do tempo, eu fiquei pensando ali, eu parei para meditar ali, porque a gente sabe, que o destino do diabo, é o lago de fogo, os demônios, o falso profeta, a besta, quem não foi achado escrito, no livro da vida, vão para o lago de fogo, só que é só no juízo, mas quando eles veem Jesus ali, os demônios ficam com tanto medo, de Jesus antecipar o juízo deles, que eles começam a gritar, para Jesus, para não nos enviar para o tormento, naquele momento, mas para os enviar para os porcos, e Jesus sai, o importante é, a vida desse rapaz, eu só não quero que vocês fiquem aqui, na vida desse rapaz, e olha que eram dois mil porcos, cada porco aí, na idade de abate, é uns quinhentos reais, multiplica por dois mil aí, é muita grana, que valia ali, mas para Jesus, mais vale, uma alma liberta, do que duas mil cabeças de gado, duas mil cabeças de porco, seja lá o que for, para Jesus, mais vale uma alma, aí, os demônios, quando vem Jesus, eles ficam apavorados, eu fiquei pensando, os demônios, eles habitam lá no inferno, eles saem para atormentar, o inferno, é meio que uma preparação, para o lago de fogo, mas até o inferno, será lançado no lago de fogo, eu fiquei pensando, se os demônios, Jesus tem medo, do tormento, não é para você, nem pensar, em ir para lá, tem gente que não, se eu não subir agora, no arrebatamento, eu subo na grande tribulação, ai, a gente nega Jesus, por tão pouco, agora, tendo o Espírito de Deus aqui, com nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, todo dia, que tem coisa que o Espírito, está ali direto, não pode, não pode, não pode, a gente faz, desobediente que é, o Espírito está, não assiste, não fala, e a gente, não vai, e a gente, não faz, e a gente, faz, mas no fundo, no fundo, o Espírito está lá, cutucando, não usa, e a gente vai lá, e usa, né, então, hoje, com o Espírito, Santo, de Deus, morando em nós, já é difícil, se manter íntegro, imagine, quando o Espírito, conduzir a igreja aos céus, que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, quase estamos selados, para o dia da redenção, aí a Bíblia Sagrada, diz, que há um grito, esse grito, e aí vem o noivo, aleluia, e eu estou orando a Deus, para que Deus levante, pregadores, que comecem a pregar, novamente, aí vem o noivo, hum, glória, aleluia, eu já estou vendo isso, eu estou vendo os congressos, os temas estão sendo, nossa esperança, é sua vinda, prepara-te ao Israel, aleluia, filhinho, já é a última hora, o rei está voltando, eu estou feliz, porque o Senhor, já está começando, a levantar alguém, para gritar, aí vem o noivo, alguém para cantar, aí vem o noivo, alguém para pregar, aí vem o noivo, alguém para palestrar, aí vem o noivo, porque é essa mensagem, que desperta a igreja, aí vem o noivo, aleluia, ele vem, agora será que nós vamos? Pode ser hoje, e não digo isso, para te emocionar, não faz parte, da minha vida, se eu quisesse te emocionar, eu contaria histórias aqui, pregarei qualquer coisa, menos a Bíblia, mas eu vou falar isso, de forma séria, pode ser hoje, a minha última oportunidade, de pregar, e a sua última, de ouvir uma mensagem, pode ser hoje, os últimos momentos, que Deus, nos permitiu, viver aqui, distante dele, pode ser hoje, o último dia, de nossas vidas, individualmente falando, ou a trombeta, diante dos sinais, que estão aí, a qualquer momento, a trombeta pode tocar, se a trombeta tocar hoje, nós vamos, será que chegaremos lá? como está, a nossa vida, diante de Deus, sabe, eu já fui tão tentado, a ser o próximo artista gospel, eu já fui tão tentado, a ser, mais um, que estorque a igreja, que enriquece, através da fé alheia, aleluia, mas porque eu não faço isso, porque eu sou bom ou não, porque eu falo, Jesus, eu quero o céu, aleluia a Deus, de que adianta, eu viver uma vida, de luxo aqui, oh glória, e se nós, não assumimos, uma postura, que a gente ouça, isso aqui, com o ouvido, quem tem ouvido, ouça com o Espírito, diz as igrejas, se a gente não assumir, uma postura, diante de Deus, daqui a cem anos, estaremos ardendo, no fogo do inferno, e não é isso, que Deus quer, Deus quer, que a gente passe a eternidade, foi tão grande o sofrimento, em silêncio, Ele foi chicoteado, por um azorrague, um chicote de doze pontas, nas pontas, pedaços de metais, ossos de carneiro, que quando o carrasco batia, algumas pontas grudavam, quando Ele puxava o chicote, rasgava, e Ele não falou nada, só para nos salvar, Ele sobe a cruz, ali Ele é escarnecido, ali Ele é furado, ali, Ele olha e fala, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, aleluia, ali o próprio Deus, não fica olhando, porque por menos, Ele mandou o dilúvio, por menos, Ele destruiu Sodoma e Gomorra, por menos, Ele fez muita coisa, se o Pai, fica olhando, aleluia, Ele não ia suportar, Ele ia arrancar Jesus da cruz, e ia explodir a terra, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, mas Jesus olha e diz, Deus, meu Deus, meu, porquê me desamparar, se Deus não o desamparou, Ele só não suportou ficar olhando, se não Ele tinha acabado com a raça humana, mas Jesus grita, até o telestade está consumado, Ele expira e morre, tudo isso por mim, por você, agora, se nós não dermos ouvido, naquele grande dia, a mensagem, pregada, servirá de juízo, mas se nós dermos ouvidos, ouvirmos e praticarmos, oh glória, oh glória, já dizia John Wesley, a gente olha às vezes para a prosperidade do ímpio, e a gente pensa, meu Deus, o ímpio, parece que tudo está certo na vida dele, casa e separa mil vezes, parece que a vida sentimental dele, é a melhor de todas, né, o ímpio está trocando de cachorrasco, todo mês, viajando para todo canto, e às vezes a gente está na igreja, falta dormir na igreja, monte, sobe monte, desce monte, hora, vigília, campanha, e parece que cada dia que passa, as coisas mais estreitam, mas John Wesley disse, um milésimo de segundo no inferno, será o suficiente, para o ímpio esquecer, toda a alegria que ele viveu aqui, e um milésimo de segundo no céu, será o suficiente, para o cliente esquecer, toda a lágrima, toda a angústia, do que ele sofreu aqui, quando a gente chega lá, ele vai dizer, vim de benditos de meu pai, possuir por herança, o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, mas quando, há um grito, há um despertamento, e quando há um despertamento, as loucas percebem que o azeite, está, se acabando, e o azeite que elas tinham, não servem mais, elas olham para as produtores, e não gostam de fazer, porque as nossas lâmpadas se apagam, não, vai aos que vendem, e compra, porque tem gente vendendo, e tem gente comprando, se existe uma coisa, que eu falo sem medo de errar, que irão prestar conta, e vai custar caro, é quem está vendendo, comercializando o evangelho, pregadores que estão cobrando, entrada de culto, então, eita, que os extratos bancários, servirão de testemunho, no dia do juízo, aí elas vão comprar, porque tem alguém vendendo, e elas até acham, porque, vai ficar de fora, tanto quem compra, como quem vende, agora quem está aqui buscando, enchendo a reserva, vai entrar para dentro, quando elas falam, dá nos bolsas azeite, que a nossa lâmpada se apaga, pois é, vocês não quiseram, trazer mais azeite, a gente pensou, que o que a gente tinha, ia dar, e o que a gente tinha, não dá, a gente tem que buscar mais, a gente tem que ter, mais azeite novo, para colocar, eu já tive experiências, com Deus sobrenaturais, uma delas, creia você ou não, eu flutuei um palmo do chão, orando, certa feita, só que isso, serviu para mim, edificar, há quase doze anos atrás, agora eu preciso, ter experiências novas, eu busquei a Deus, até transbordar várias vezes, mas se eu quiser ir para o céu, agora eu tenho que buscar, azeite novo, eu tenho que ter azeite novo, aleluia, tem tanta gente, que tinha, mas não tem mais, era, mas não é mais, aí eu lembro de Daniel, é tu, o mesmo Daniel, ou é outro? Sou o mesmo, eu lembro de Josué e Caleb, temos o mesmo vigor, agora aos oitenta, que a gente tinha, quando tinha quarenta anos, é o mesmo vigor ainda, ainda ora, ainda profetiza como antes, ainda crê como antes, ainda busca como antes, ou depois que a casona chegou, se acomodou, agora que está de carrão, se acomodou, agora que está aí com um salário alto, se acomodou, agora que conseguiu passar no concurso, que orou tanto, chorou tanto, buscou tanto, pediu tanto, todo profeta que via, pedia para orar, agora que o marido está na presença de Deus, não ora mais, não busca mais, não clama mais, agora que o filho está crente, será que nós nos acomodamos, que Deus não nos deixe, nos acomodar, aleluia, não me tenha como um pregador arrogante, a espada é de dois gumes, se ela é de dois gumes, ela corta de um lado, ela corta do outro, e eu estou mais perto da lâmina, aleluia, então a gente precisa entender, que nós precisamos, dia após dia, nos arrepender, buscar, porque o coisa triste, vai ser a porta fechar, e a gente vir, e gritar, abre-nos a porta Senhor, porque foi isso, que as loucas gritaram, só que era tarde demais, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não, vos, conheço, oh glória, ah, mas eu já tive, minha lâmparina acesa, possivelmente, você estudou com alguém, na primeira série, que talvez, foi até, seu melhor amigo, sua melhor amiga de classe, dividiam lanchas juntos, vinham sempre juntos, amigos, que a gente ia jogar videogame, na casa deles juntos, mas que se a gente, encontrasse eles hoje, a gente não ia conhecer eles, é mais ou menos isso, elas tinham azeite, lá no início, tinham as lâmpadas, acesas no início, mas agora, o Senhor está dizendo, eu não conheço, vocês não são mais, meus amigos, já foram, eu não tenho intimidade, com vocês, já te vimos, isso estremece, o meu coração, isso me faz, mesmo sendo um pregador, há 18 anos, rever meus conceitos, voltar, a intimidade, voltar, ao primeiro amor, tenho contra vocês, a igreja, em Éfeso, que abandonaste, o primeiro amor, não confunda amor, com obras, porque obras, não salva ninguém, obras, não é amor, em questão, de obras, irmão, a gente perde, feio, para os bicentinos, espiritos, eles fazem, muito mais obra, que a gente, a gente sabe disso, algumas ONGs, aí faz muito mais obra, do que os clientes, o reino das trânsito, é mais prudente, do que o da luz, em vários aspectos, e esse é um dos principais, a gente deveria fazer mais, mas a grande verdade, é que o que a Bíblia, nos orienta, fazer pelos domésticos, da fé, os de casa, nós não estamos fazendo, é muito fácil, criticar alguém, tem a mesma roupa, sempre na igreja, tem o sapato, e quando é que a gente, levou ele lá no chão, para comprar um sapato novo, uma roupa não, né, elas pulando, parece que são bem, para as festas da igreja, para comer, e quando é que a gente, comprou uma cesta básica, quando é que a gente, estendeu a mão, quando é que a gente, é muito fácil apontar, né, mas quando a gente aponta, a gente esquece, que os três aqui, ficam para nós, essa é a grande verdade, vamos rever nossos conceitos, gente, em nome de Jesus, aleluia, apóstolo, Jefferson, eu quero voltar aqui, para pegar uma mensagem, mais legal, mas hoje, hoje, hoje Jesus, está nos dizendo, a gente se conserta, a gente vai para o inferno, ou a gente entra no brumo, ou não tem céu para nós, o tempo vai passando, e a gente vai ficando mal acostumado, o temor vai saindo, aquilo que era pecado, vai se normalizando, e não pode, o que era pecado há 10 anos atrás, é pecado ainda, o que a Bíblia diz, que é pecado, é pecado, o problema é que a religiosidade, ela é perigosa, porque a religiosidade, ela faz aquilo, que a Bíblia não diz que é pecado, ser pecado, e o pecado, fica inormal, fica né, o sangue de Jesus, tem poder, ser mulher richosa, é perigoso, né, mulher barraqueira, mulher que briga por tudo, isso é perigoso, né, é pecado, mulher que deixa o marido, na mão aí, fazendo greve de sexo, isso é pecado, da mesma sorte, o marido também, isso é pecado, aleluia, louvado seja Deus, isso é muito sério irmão, homem que, né, vejo paletó, gravatinha, mas maltrata a esposa, é arrogante, quantos eu não tenho, irmão, eu sou do tipo que, eu sou igual a Jesus, a Bíblia diz que Jesus, é, Miqueias, ele aborrece o divórcio, sou totalmente contra o divórcio, mas o mesmo texto, do contexto, ele vai dizer, mas ele aborrece, aquele que se veste de violência, como se veste de roupa, ou seja, a violência doméstica, para Deus, é pior do que o divórcio, então, a igreja de Cristo, não apoia a violência doméstica, então, se te bater, se te agredir, largue, chame a polícia, e se o pastor falar, não irmão, não larga não, vamos orar, chame a polícia para o pastor também, porque isso não é pastor não, é pastel, porque nessa de orar aí, tem muito pastor orando, no velório da irmã, que sofreu feminicídio, e nós, como igreja de Cristo, nós não podemos aceitar, irmãos, aleluia, a violência doméstica, né, isso de maneira nenhuma, então, o que a Bíblia diz que é errado, é errado, vamos assumir uma postura, diante de Deus, e se a gente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, as demais coisas, não serão acrescentadas, mas o melhor de tudo, ainda que a gente não seja abençoado aqui, ainda que a gente não seja feliz aqui, ainda que a gente não esteja saúde aqui, mas quando a trombeta tocar, oh glória, ali não haverá mais tristeza, ali não haverá mais dor, mais pranto, não haverá enfermidade, porque o nosso corpo será glorificado, não haverá necessidade, aleluia, de a gente, vestir, como nós possamos dizer isso aqui, de a gente, a roupa ficar velha lá, não vai ficar, e detalhe, não há roupa de gripe aqui, que seja tão chique, igual a roupa que o Senhor vai nos dar, podemos até não morar numa boa casa aqui, tem gente que sofre com aluguel, uma vida todinha, mas quando a gente chega lá, pensa a gente dando uma olhada, nos muros da nossa casa de jaspe, oh glória, a rua da nossa casa de ouro, e de cristal, moramos numa mansão, a eternidade é para a crente, oh glória, no céu, a eternidade no céu, as bênçãos do céu, é para a crente, mas, o Senhor também, nos abençoa aqui, aquele que deixa a paz, mãe, mãos, por amor ao Senhor, Ele nos dará, não só, na vida futura, aqui também, não entenda, quer ser abençoado, entre no povo, quer ser abençoado, hashtag, fiquemos crentes, se coloque de pé, em nome de Jesus, o meu Deus, meu Deus, Tchau.